Salve, salve tropinha, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, tá surgindo um comentário aí que o Free Fire vai acabar este ano Que o Free Fire vai sair da Play Store E decidi trazer esse vídeo aqui, rapaziada, pra mostrar algumas informações pra vocês Beleza, rapaziada? Então, simbora para o vídeo, galerinha Bom, rapaziada, somente em 2021 o Free Fire alcançou aí 150 milhões de jogadores E além disso foi nomeado o jogo mobile do ano, tá certo? E muitas perguntas estão aí rolando na internet Se o Free Fire vai acabar em 2022 E a resposta é o seguinte Não, o Free Fire não vai acabar, rapaziada Pode ficar ciente disso A Garena aí possui diversas parcerias que ainda vai ser lançada este ano Ela possui diversos eventos aí programados para este ano E não tem como o Free Fire acabar Não tem nem data prevista, rapaziada Então são apenas fake news que tá rolando, beleza? Outra questão também, rapaziada, que é o seguinte O Free Fire vai sair da Play Store? Muitas pessoas estão perguntando isso E não, tropinha O Free Fire não vai sair da Play Store O jogo vai permanecer lá Disponível normalmente para baixar Tá bom, galerinha? E vale ressaltar, né, tropinha Que o processo que o PUBG Mobile abriu nos Estados Unidos Contra o Google e contra a Apple, né? Ainda está na fase inicial, tá certo? E como você sabe, né, tropinha? O PUBG Mobile aí Processou a Garena por dizer que ela copiou o PUBG, né? Então, ainda está na fase inicial E por conta disso, tropinha O jogo não vai acabar, tá certo? O pessoal estava dando uma estrela lá Por causa dos 10 mil diamantes, tá certo? Isso foi muito ruim, claro A Garena está ciente disso, né? Mas, infelizmente, o jogo não vai acabar Não vai sair da Play Store E muito mais, tá bom? Então, tropinha Se tiver canal, né, que está dizendo que o Free Fire vai acabar Que já tem uma data prevista Até estipularam uma data, tropinha Que seria dia 30 E isso é fake news, tá certo? Está rolando muito fake news aí no YouTube, né? No Google E muito mais Que o Free Fire vai acabar dia 30 E não, tropinha Não tem nada confirmado disso Isso não pode nem acontecer, rapaziada Porque, como eu já falei O Free Fire aí tem diversos eventos para acontecer Tem o campeonato aí que vai estar chegando em breve, né? E muitas outras coisas Tem parceria nova para chegar E aí o Free Fire não vai acabar, tá certo, rapaziada? Nem essa data aí prevista Que está rolando que é dia 30 Não é informação verídica, tá bom, rapaziada? Então, esse aqui era o vídeo, né, tropinha? Espero que você tenha gostado Tenho tirado alguma dúvida aí de vocês Porque eu sei que tem muitos jogadores Que estão preocupados Que gostam de jogar o Free Fire, né? E ficam preocupados Quando ficam sabendo essas informações Mas podem ficar sossegados Que o Free Fire não vai acabar Que o Free Fire não vai sair da Play Store, tá certo? E muito mais Beleza, galera? Então, se você gostou do vídeo Deixa aquele likezão Para estar fortalecendo o meu canal Tá certo? Para ser divulgado para mais pessoas E assim, né, eu ficar crescendo Trazer mais conteúdo para vocês, né? Porque só assim vocês vão me motivar A trazer mais conteúdo Beleza, galera? Então, tamo junto É nóis E tchau, tchau, rapaziadinha! Tchau, rapaziadinha! Tchau, tchau, tchau!